E aí galera, beleza? Aqui tá falando Airtel Gamer e hoje nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês o unboxing do Skate 3 aqui pra vocês, tá? Vou tá passando aqui pra vocês verem, ó. Aqui o lado. Aqui atrás, deixa eu pegar com as duas mãos. Bom, então vamos tá abrindo aqui. Peguei uma tesourinha aqui pra me ajudar. Já tá meio enferrujado, mas beleza. Aê! Aqui, ó. Eita! E aí, aí, agora sim. Foi. Ah, mas tá difícil pra abrir assim. Tá tirando esse plástico aqui, botando pro lado aqui. Tá? Bom, aqui vem assim. Vamos tá abrindo aqui. Aqui dentro. Aqui vem o manual. Tá mostrando pra vocês. Deixa eu tirar tudo aqui já. Manual. Preto e branco. E cinza. Beleza? Então, galera. Era isso por hoje, tá? Só queria tá trazendo um unboxing pra vocês que acabou de chegar pra mim o Skate 3. Tá bom? Eu já vou tá começando a jogar aqui. Ele de repente sai unboxing no meu outro canal. Vou tá deixando aí. Unboxing não. De repente sai gameplay no meu outro canal. Vou tá deixando na descrição aí. O link do canal. Tá bom? Então, passa lá. Se você gostou, não se esqueça de dar um like aí no vídeo. Beleza? Compartilhar com seus amigos. E era isso. Até mais. Valeu. Falou. É isso. Música